A localidade de Maliana, que foi o final da nossa viagem, da nossa ida até Batugadé. Batugadé, localidade que foi invadida por forças, segundo a Frente Índico, forças indonésias, portanto, possivelmente forças da UDP ou da APODET, apoiadas por helicópteros e por aviões e um navio também de guerra indonésio. É uma viagem, como já tivemos a ocasião por várias vezes de o afirmar e de mostrar, julgamos através de imagem, por péssimos caminhos. Hoje vamos prosseguir a viagem, mas não queríamos deixar de aqui fazer uma pausa e procurar saber destes combatentes a razão pelas quais eles estão aqui, de armas na mão. Eu iria perguntar e peço ao meu camarada operador que agora mostra aqui para o seu lado esquerdo. Portanto, eu vou-lhe perguntar a si e falo prosseguir-se. Nossa senhora, queria fazer apenas, porquê é que vocês são da Frente Índico e não são da UDP? Quem? Como? Somos Malveres. Os Malveres são todos da Frente Índico? Sim, senhor. Que? Porque é, nós queremos a independência. E com a UDP não conseguiu a independência? Não. É, sou um fascista. Quanto é que você tem? Mais, sim, nove anos. Não, dezenove anos? Sim, senhor. E quando é que resolveu entrar para o Frente Índico? Quando é que entrou para o Frente Índico e quando é que lhe deram esta farda? Foi há muitos dias. De 20 de agosto. 20 de agosto? Sim, senhor. E tem tido muito dificuldades? Mais ou menos. Então o que é que está a comer? O que é isso? Mandei ao pão. É pão do meu verão. É pão do meu verão. Como é que você é vivo? Obrigado para as 3 horas de madrugada. Porquê? Podemos saber porquê? Porque o tempo, quer dizer, o tempo que foi combinado estava previsto para hoje, mas que o pessoal ainda não tinha, chegamos tarde e ainda tinha almoçado, foi pré-combinado. Desde que as 3 horas é um sinal de tirar, quer dizer, o sinal de tiro do porteiro. E aqui comecei a fazer um tiro, pelo menos por volta de uma hora. E o senhor sabe se eles são muitos ou não? O que é que sabem? Com aquele pessoal de ontem que viemos... Não, eu estou a dizer lá em Batugadé. Disculpe... São muitos? São poucos? Não sei, porque segundo me disseram esta... Um dia dizem que o barco indonesio de base de guerra estava ali ancorado lá em baixo. Mas de novo parece que o comando... Deu conhecimento pelo rádio Rakhal... Parece que alertaram o inimigo e então afastaram aí e agora já não estão ali as coisas do barco de guerra. Bom, então amanhã de manhã está a fazer conta de tomar um pequeno almoço a Batugadé? Sim, pelo menos às três horas e tal. Amanhã é aquilo... O pessoal vai tomar um pequeno almoço em Batugadé. Então fica com essa promessa sua. E, entretanto, não há três da manhã. Aqui estaremos também para tentar acompanhar os combatentes da Fretilin até Batugadé. Sim, senhor. O pessoal está a ser cercado, vai pelos rádios e os rádios já estão em grande... O pessoal está a ser cercado, vai pelos rádios e os rádios. O pessoal está a ser cercado e a me fechar aqui no remoto, porque o motorista não acertou. Porque ele tenta desviar nada mais. O pessoal está a ser cercado. 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 E o caso é que há poucos minutos fomos surpreendidos com dois tiros de canhão que reventaram mesmo aqui perto de nós. Estamos assim um pouco sem sabermos onde nos protegermos, se não aqui nestes vestes de uma antiga igreja católica. Estamos aqui, portanto, os três guias que nos acompanharam, mais um militar da Fratili, que estava na secção que tinha o... Ele vem aqui a aparecer. Estava na secção que tinha o Morteiro e mais um jornalista australiano que está a fazer serviço para a Roita e que também... Ele próprio já acompanhou uma vez a tomada de Batugabé. Mas parece que não é desta vez, uma vez que as coisas estão difíceis. Como viram há pouco, regressou uma Berlier e agora arrebentou pela segunda vez um tiro de canhão. A CIDADE NO BRASIL Perante uma ofensiva que, segundo a Fratili, é desencadeada por um exército estrangeiro, que capacidade tem as forças armadas do Timor-Leste, da instituição do Timor-Leste, de resistir a uma ofensiva desse género? Bem, eu... Neste momento, nós estamos bem apatrachados com material que o exército português deixou cá. É claro, considerando que nós somos Maria e podemos, de momento por outro, ser recutados, que possa dar o problema, portanto, de acabarem as munições e nós ficarmos sem as munições. E possa até pôr o problema de nós nos rendermos. Mas eu quero salientar que, quanto a reunição, para as Falentil é simplesmente impossível. Que capacidade teriam as Falentil de, por exemplo, passarem de uma quase guerra convencional, que é aquilo que temos de assistir agora, no momento em que fizemos esta entrevista, à guerra de guerrilhas? Olha, nós temos muitas, muitas, muitas possibilidades de fazer, portanto, seguir o sistema da guerra de guerrilhas. Porque a própria natureza, Timor, ajuda a guerrilha. Portanto, eu acho que, no caso de o exército indonésico cair aqui em cheio, pois a nossa solução é recolher-nos às montanhas e fazermos uma guerra de guerrilhas. Quando o exército indonésico cairá de meia, eu acho que, no dia, pôr a partir de dez avanças e fazermos de levantamento, e eu acho que, no dia, eu acho que a nossa reunião, e eu acho que, no dia, eu não estou aqui. O dia, tu meia e o seu homem, não tenho medo de fazer, mas do tempo ele não trei, eu acho que ficar com o mesmo tempo, eu acho que, no dia, eu acho que… eu acho que, no dia, eu acho que é eu bom. Amém.